Com pouquíssimo. A partir dessa segunda, as manhãs da Globo ganham mais uma novidade. A Laurice Mangélica entra no ar com dois programas. A menina chega a estar cansadinha de tanto gravar. Gente, acordando muito cedo, trabalhando muito, mas acho que o resultado vai ser bom. Eu gravo lá, das oito às onze, aí pego o helicóptero, venho pra cá, gravo aqui, volto pra lá. Às onze horas, durmo um pouquinho, acordo, vou pra lá. Mas isso é só nesse começo. Depois a gente vai engrenando e eu acho que eu vou sobreviver. Quem viver, verá. Além da novelinha em que Angélica se transforma na fada dela, ainda tem o Angel Mix. Um programa que vai ter de tudo, principalmente, música. Pra estreia, muitos convidados especiais vieram desejar sorte pra estrela. Acho que quase toda estreia que eu faço em show, em televisão, é com Zezé de Camargo. E foi coincidência, eu não sabia, pintou Zezé de Camargo. Falei, meu Deus, é que bom, porque eles dão muita sorte pra mim. Angélica tá adorando o clima e se diverte com os mimos que recebe. Em todos os lugares que eu trabalhei, sempre teve um carinho especial, sempre deixei muitos amigos, sabe? Mas confesso que aqui eu tô sendo muito mimada. Eu tô até com medo de que acabe esse mimo. Não me deem mais chocolate, não me deem mais flores, assim, toda a gravação. Aí eu vou começar a sentir falta. Então, vocês tão vendo, né? Agora vocês já acostumaram mal. Nada não, pouquinho de mimo até que é bom, né? Gente, vocês não podem perder a minha estreia na segunda-feira. Depois de tanto tempo, de tanta batalha, todo mundo me cobrando uma estreia. Quando você estreia? Quando você estreia? Todo mundo, essa é a pergunta que eu mais respondi nesses três meses. Mas agora eu tô estreando, convido todos vocês pra minha estreia. E espero que todos vocês adorem o programa. Vai ter muita coisa legal. Tô lá brincando de ser atriz também. E tô aqui cantando, dançando, lançando disco no programa. Vou fazer um personagem que é uma prima muito má que vocês vão conhecer. Enfim, muita coisa vai rolar. Eu tô super calma. Eu tô super calma.